Uma mulher de 27 anos foi presa suspeita de trafo de drogas em Lavras, no sul de Minas. Olha só tanto de polícia aí! Palmas para a Polícia Militar em Lavras! É, meu amigo, a Polícia Militar encontrou mais de 40 quilos de maconha na casa dela. Andriele dos Santos Nogueira, lá no bairro Alto dos Ipês. O povo maconheiro! Olha a erva aí! 40 quilos da erva! Os militares chegaram até ela após a denúncia anônima, tá vendo? Sempre tem vizinho fofoqueiro, né? A droga estava dividida em 40 tabletes. Ela foi achada em cima do sofá, na sala da casa. A polícia também encontrou vestígio de maconha no carro de Andriele. Ela foi presa em flagrante e já foi levada para o presídio de Lavras. Ô Andriele! Dançou, Andriele! Olha lá, a polícia prendeu tudo aí, catou a maconha e tudo, hein, André? 40 quilos, hein? O que você vai dizer lá em casa, hein, André? O que vai explicar agora aí para o dono da droga, hein?